E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Glexo do canal no YouTube Programador Excel VBA Estamos fazendo aqui uma transmissão agora ao vivo, como de costume, aquela transmissão surpresa para pegar obviamente você de surpresa. Então, a gente está gravando aqui inúmeros vídeos sobre o nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula passada eu trouxe o conteúdo de como colocar o botão minimizar e o botão maximizar no nosso formulário. Agradeço quem já chegou a nossa live, peço que possa estar deixando aí o João Luiz. Muito boa noite meu amigo, boa noite João Luiz. Então peço que quem for chegar na nossa live possa estar interagindo com a gente, vai deixando aquele boa noite para que a gente possa estar trocando aquelas ideias. Então, voltando a frisar, gostar. Peço que você já deixe o seu gostei para que essa live possa chegar para mais pessoas. Então, no nosso curso de Excel VBA, boa noite Marcelo. Então, no nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access, a gente está utilizando o banco de dados Access, obviamente para armazenar os nossos dados. E utilizando obviamente o Excel para criar os nossos formulários, ou seja, o nosso front-end e o Access o nosso back-end. Elisandro Novaes, boa noite, muito boa noite Elisandro. Saudade de você, você está sumido, hein? Já fizemos duas lives após a última sua aparição e seja bem-vindo meu amigo. Então, eu não lhe culpo, certo? Nossas lives sempre são essas lives surpresas. Pessoal, 10 pessoas, 11 pessoas online, deixe o seu gostei. Então vamos lá, ó. Daqui a pouco, muito provavelmente, eu vou estar gravando o nosso próximo vídeo, a nossa aula 11 do nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. eu gostaria que vocês pudessem estar me ajudando a fazer essa live. Sempre é importante que vocês possam estar interagindo, perfeito? Então, eu gostaria de saber a dificuldade de cada um. A gente já aprendeu a como retornar dados para dentro do ListView, já aprendemos como salvar os dados no banco de dados Access, já aprendemos o comando ACID e o comando DECID para ordenar os dados dentro de uma tabela do Access para dentro do ListView. E lembrando que eu vou fazer esse mesmo conteúdo utilizando o ListBox, não uma nova série de vídeos, apenas vou estar utilizando. Temos duas abas, basicamente, para também trabalharmos com o ListBox, perfeito? E o que é que eu vou estar fazendo com o ListBox? O nosso cadastro simples dos visitantes e dos visitados. Peço a vocês só um momento de licença, só para que eu possa também estar acompanhando pelo celular live, perfeito? Para que eu, obviamente, eu possa estar acompanhando aí as mensagens de quem for chegando na nossa live. Quem for chegando, vá deixando aquele boa noite, vá deixando o seu gostei, isso ajuda demais, pessoal. Isso mais, eu estou fazendo essa live mais ainda, para que vocês possam estar me ajudando, perfeito? Eu gosto muito da interação de vocês com o canal, e é isso que eu sempre tenho buscado, perfeito? Lembrando que o nosso conteúdo, Emerson Braga Ribeiro diz, boa noite, Emerson. Lembrando que o nosso conteúdo aqui no canal é de graça. O nosso conteúdo é para que a gente possa estar compartilhando conhecimento de forma gratuita. Marcelo Mello, boa noite, muito boa noite, Marcelo Mello. Eu peço que quem for chegando também a nossa live, possa deixar aquele gostei, e se não for inscrito, possa estar se inscrevendo. O nosso canal já ultrapassou os mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos. E não sei se vocês estão reparando, boa noite, programador, diz novamente, o Emerson, muito boa noite, Emerson. Não sei se vocês estão reparando, tem dias que sai mais de um vídeo aqui no canal. Então vamos prestigiar o canal, e vamos, obviamente, me ajudar, assim como eu estou ajudando vocês, compartilhando conhecimento. Pois esse é o nosso maior intuito, não vender material, e sim compartilhar conhecimento, perfeito? Então, para qual sentido foi feita essa live? Eu gostaria de sentir de vocês como é que está o acompanhamento da nossa série de vídeos sobre o curso de Excel VPA com o banco da Microsoft Access, onde a gente está utilizando o nosso arquivo Agenda, perfeito? Lembre-se que no vídeo passado, que eu postei hoje, mais cedo, eu mudei o horário do nosso curso. E muito provavelmente eu vou estar mudando. Jorge Luiz, grata surpresa, feliz em ver você aqui em uma live. Lembrando que, muito provavelmente, eu já mudei o horário para as 11 horas, caso vocês não saibam. Ricardo Roberto diz, boa noite, muito boa noite, Ricardo. Pessoal, me ajudem, taca o dedo ali nesse live, sem pena. Vamos curtir a live. Então, assim, ó, voltando a, perdão, eu perdi até o assunto, certo? Então, nessa aula 10, eu utilizei o data picker e substituí o data picker. Aliás, substituí o Montvier pelo data picker. E ambos os objetos são derivados da mesma MS com CT2, ou seja, da mesma OCX. E qual é, o que é que eu quero fazer diferente nesse projeto? Eu quero estar utilizando um tubar. O tubar nada mais é do que aqueles botõezinhos que ficam no topo, que eu quero tirar os options, perdão, eu quero tirar os buttons, os nossos comandos de buttons, do nosso menu, que eu estou utilizando nesse momento, e quero colocar um tubar. O tubar nada mais é do que botões de comando, perfeito? E esses botões de comando vai me permitir eu criar guias. O Jorge Luiz aí me mandou um arquivo que tem submenus e submenus. Então, Jorge Luiz, basicamente, o arquivo que eu vou estar criando, eu quero colocar aquela sua ideia, perfeito? Obviamente, a gente só consegue fazer isso. Boa noite, meu amigo William Oliveira, que é o nosso parceiro aqui do canal. Então, a gente só consegue fazer isso com a sua interação, perfeito? Obviamente, qual é a interação que eu espero de vocês? Que vocês que estão assistindo a nossa série de vídeos possam estar interagindo com a gente, sempre deixando aquele gostei nos nossos vídeos, comentando os vídeos e, se possível, compartilhando. Se você fizer, pelo menos, uma dessas três coisas, você já está me ajudando. Se você fizer duas coisas, você já está me ajudando mais ainda. E, se fizer as três, eu vou ser eternamente grato a você. Pois, obviamente, aqui é uma mão de via dupla. Você me ajuda e eu ajudo você, perfeito? O Ricardo Alberto, deixa eu ver o que ele está escrevendo aqui. Você vai deixar essa planilha para a gente baixar. Ricardo Alberto, eu acreditei que você ainda não está acompanhando a nossa série de vídeos. Na descrição de cada vídeo, está disponível o link para ser baixado o arquivo. Inclusive, lá tem vários links. O link de baixar as OCX. O link de como instalar as OCX. O link sobre a nossa série de vídeos. A nossa playlist completa. E lá está, já renomeada. Eu estou tendo a mais organizada possível, pessoal. Certo? Para que a gente possa estar se orientando de uma forma fácil. Então, cada vídeo que eu tenho postado, eu tenho disponibilizado o arquivo já para download. Perfeito? Pois, sempre reforçando que o intuito do nosso canal é ensinar. Certo? O nosso intuito sempre é ensinar. Como a gente ensina de forma gratuita, a única coisa que eu espero de vocês é que vocês possam estar nos seguindo, compartilhando, curtindo o nosso vídeo. E, claro, sempre comentando. A gente aqui, pessoal, para que vocês entendam, a gente é de carne e osso com vocês. Tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica desmotivado. E quando a gente lê aquele comentário, vocês não sabem como dar força para que a gente possa estar gravando mais vídeos aí para o canal. Perfeito? Então, o nosso projeto já chegou até a aula 10. E eu gostaria que vocês que estão assistindo esse projeto, estão compartilhando, estão desfrutando desse projeto, pudessem estar me passando a dificuldade que vocês estão sentindo. Na última aula que foi postada hoje, na aula 10, a gente colocou o botão minimizar e o botão maximizar. Lembrando que esses botões, eles não são nativos do Excel, perfeito? Se você já programou em outra plataforma, você sabe muito bem que você pode estar habilitando e desabilitando na propriedade do próprio formulário. Já no VBA, a gente não tem essa opção de ficar ocultando ou exibindo botões, apenas mexendo na configuração das propriedades do formulário. Infelizmente, a gente não tem isso. Então, a gente faz via código. Deixa eu verificar aqui o que o nosso amigo está falando. Ricardo Alberto. Pessoal, eu tenho aprendido muito com os vídeos do Glades. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo Alberto, creio eu, que aqui da live é um dos mais antigos, viu? Então, fico muito feliz de estar vendo ele aqui na live. Quando comecei, não sabia nada. Eu já sei bastante. Verdade. O Ricardo Alberto já tem alguns vídeos aqui que eu postei sobre as dúvidas dele. E também, pessoal, as dúvidas de vocês podem estar virando vídeos, perfeito? Obviamente, não nesse momento, mas eu vou abrir, após a gente concluir esse projeto, uma série de vídeos que a gente pode estar fazendo, automatizando o próprio arquivo de vocês. Então, ainda vou abrir, como é que eu posso dizer? Ainda vou abrir espaço para que vocês possam estar me mandando por e-mail. Eu vou avaliando o arquivo de cada um. Obviamente, cada um tem uma dificuldade, uma necessidade. E se for dentro do tempo que a gente tem para fazer o arquivo, a gente vai fazendo, perfeito? Assim, vocês vão se ajudando. Vocês vão me ajudando, compartilhando, comentando nossos vídeos. Ou seja, vão também estar assistindo, porque, obviamente, é o conteúdo de vocês. E, claro, eu também vou estar ajudando vocês, programando em cima do projeto de vocês, perfeito? Então, sempre é essa troca aqui no canal. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. O espaço aqui está aberto para que você possa estar me dizendo qual a sua dificuldade com o nosso projeto até aqui. É muito importante que você me diga isso. Até porque, como é que eu vou fazer um conteúdo melhor, se você não me disser qual a dificuldade, o que é que você enganchou aonde? Lex, eu me enganchei em tal código. Lex, você poderia ir mais rápido. Lex, você poderia ir um pouquinho mais devagar. Então, é isso que eu preciso de você, para que a gente possa estar melhorando o conteúdo do canal. Lembre-se que a ideia, não basta eu querer gravar conteúdo. Basta ter pessoas para assistir o conteúdo. Então, obviamente, eu tenho que agradar vocês. E para que eu agrade vocês, eu tenho que saber a opinião de vocês, perfeito? Então, deixa eu verificar aqui se tem alguma mensagem. A última mensagem aqui é do nosso amigo William Oliveira. Pessoal, o nosso amigo William Oliveira, ele está gravando uma série de vídeos, certo? Ele está gravando uma série de vídeos, aí ensinando como gerar orçamento no Excel. Eu e o William vamos estar fazendo, provavelmente, um projeto juntos. Mas, de antemão, eu antecipo a vocês que esse projeto que ele está ensinando vai ficar top. Então, quem puder acompanhar o projeto do William, o canal dele é o William Oliveira. Se você botar o William Oliveira Excel aí no YouTube, você acha também o canal dele de forma muito mais rápida. E quando eu encerrar essa live, vai estar na descrição dessa live o link do canal do nosso amigo. Então, deixa eu verificar aqui. Peço licença a vocês para que a gente possa estar lendo as mensagens das pessoas que estão interagindo com a gente. E eu fico muito feliz com essa interação. Tanto é que eu não estou conseguindo nem acompanhar agora, nesse momento. Mas, vamos lá. A ideia aqui do canal, pessoal, é que a gente tem um laço mais próximo, certo? Hoje mesmo eu falei com o nosso amigo aqui, Jorge. Deixa eu até aproveitar a oportunidade aqui para eu falar algo para o Jorge, certo? Pessoal, assim, eu recebo inúmeras dúvidas, certo? Eu recebo inúmeras dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Messenger, seja pelo Instagram, seja aqui pelo canal, seja pelo e-mail, seja lá pelo Facebook, em qualquer plataforma que eu esteja. Eu só não recebo dúvidas pelo Twitter. Até porque eu criei e nem utilizo, certo? Se eu estivesse lá no Twitter, era muito provavelmente que eu ainda receberia dúvidas por lá. Então, assim, vamos criar apenas um mecanismo para que a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês, que é o canal. Ao você deixar a sua dúvida em algum vídeo específico, pode ter certeza que eu leio todas as dúvidas de vocês, certo? Então, a partir daquele momento que eu leio e eu entender que eu vou conseguir ajudar, eu vou estar lá lhe respondendo, ó. Me enviem uma cópia do arquivo para e-mail tal, que eu vou estar podendo lhe ajudar. E aí você faz isso. Do que vocês... Perdão, não vou dizer vocês, mas do que as pessoas ficaram me mandando em várias plataformas diferentes. Como eu não utilizo todas as plataformas simultaneamente no mesmo dia, obviamente eu não vou conseguir atender a todo mundo, certo? A minha intenção, obviamente, é ajudar a todos. Assim como vocês também me ajudam prestigiando o nosso canal. Então, peço licença aqui para que eu possa estar tentando ler algumas mensagens. As mensagens são de vocês, então, por favor, paciência, certo? Deixa eu verificar aqui a última mensagem. José Henrique Rodrigues de Oliveira. Amigo Gleison, gostaria que você fizesse uma planilha para gerar receitas médicas. Bom, José Henrique, se você me ajudar, se você... Olha aí o que eu estou fazendo, ó. Quando alguém me pede algo que eu já consigo ajudar, certo? Se você já tiver... Se você, José Henrique, tiver uma planilha que você já faz manualmente e eu puder automatizar ela, ficaria muito mais fácil do que eu criar. Como eu não mexo com medicamentos, fica até um pouco complicado eu ainda pesquisar, trazer algumas informações para dentro dela, certo? Então, se você... José Henrique, eu espero que você ainda esteja online comigo aí. E espero que você também já seja inscrito no nosso canal. Se você tiver um arquivo que possa estar me disponibilizando e a gente possa estar conversando para automatizar ela, dentro do possível a gente vai fazendo, certo? Obviamente de forma gratuita, perfeito? Então, deixa eu verificar aqui mais alguma mensagem. Peço sempre a licença de vocês para que eu possa estar lendo a mensagem de vocês. A Donaldo concatenado com a Donaldo Santos. Esse concatenado me lembra até a programação, perfeito, pessoal? Boa noite. Boa noite, a Donaldo. O Jorge Luiz, conforme uma dúvida minha, que também disponibilizei o arquivo para download. O Jorge Luiz, perfeito, Jorge Luiz. Eu já vi o seu arquivo. Na realidade, eu não baixei o seu arquivo. Eu vi que você me passou o e-mail, você até me informou também pelo WhatsApp, certo? Então, assim, ó. Na semana é muito complicado para mim. Eu consigo mais verificar o que vocês me enviam no final de semana, certo? Então, Jorge Luiz, muito provavelmente, eu vou estar abaixo do seu arquivo, ainda no decorrer da semana. Mas, muito provavelmente, dependendo do que é que você está me passando, que eu não cheguei a analisar, eu só vou conseguir te dar um retorno no final de semana. Jorge Henrique Rodrigues de Oliveira. Ele está presente aqui. Deixa eu verificar o que ele ainda diz. José Henrique Rodrigues de Oliveira. Amigo Gledo, gostaria que você fizesse. Ah, já vi essa mensagem. Então, já lê a sua mensagem, o José Rodrigues. O Guilherme Sá. Olá, gente. Boa noite. Perceba que seu conteúdo é muito bom e bem avançado. Como você chegou nesse nível? Livros? Outros canais? Bom, se vocês me permitem, eu já disse isso em algum momento, mas deixa eu falar novamente, porque tem pessoas aqui, acredito eu, que ainda, obviamente, é uma dúvida clássica, certo? Eu tenho certeza que vocês gostariam de saber daquela pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, como é que ela aprendeu, certo? Até porque é sempre bom para que a gente possa, obviamente, cortar caminhos. Obviamente, eu não queria, só para que vocês tenham ideia, eu, hoje, eu posso dizer para vocês que eu tenho mais de oito anos de experiência com Excel, perfeito? Experiência com VBA, eu posso precisar que eu tenha em torno de oito anos. Obviamente, eu não gostaria de ter passado oito anos, digamos assim, aprendendo código por código. Eu gostaria, obviamente, de um ano já ter aprendido tudo. Então, assim, o nosso canal, Programador Excel VBA, eu tenho, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade a vocês, certo? O nosso canal, obviamente, é um canal pequeno. Obviamente, eu tenho uma limitação para dar atenção, limitação para explanar conteúdos a vocês. Obviamente, eu sou um aprendiz de Programador Excel VBA, certo? Eu gostaria disso. Eu gostaria de frisar isso com vocês. Eu só me considero um bom aluno. Então, respondendo aqui a dúvida do nosso amigo, muito conteúdo que eu trago aqui para o canal é conteúdo que eu utilizo no meu dia a dia. Rara exceções, certo? Então, assim, Jorge Luiz dizendo que vai sair. Abraço a todos. Muito obrigado, Jorge Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Então, deixa eu voltar aqui a responder ao nosso amigo Guilherme Sávio. Uma das minhas fontes, uma das minhas fontes de pesquisa é o site do Tomás Vasquez, certo? O site do Tomás Vasquez, tem um fórum, tem um site, tem um blog, que é muito riquíssimo. Obviamente, também tem o Guia do Excel. O site Guia do Excel tem renome. O Marcos Ripp lá tem muito conhecimento, cara. Então, obviamente, nesse meu decorrente da minha vida, até aqui, obviamente, eu já acessei muito o site dele, perfeito? Canal de Excel. Que canal de Excel o Gleds utilizou para saber um pouquinho, certo? Basicamente, eu vou ser sincero com vocês. E, obviamente, eu já vi vídeos em alguns canais. Obviamente, eu vi vídeos antes de trazer conteúdo aqui para o canal. A partir do momento que eu comecei a gravar vídeos para o canal, obviamente, eu não tenho mais esse tempo de assistir outros canais, certo? Eu adoraria. Eu sou um cara que gosta muito de estudar VBA. Então, o VBA que eu tenho estudado é o VBA que eu tenho trazido para vocês. Então, respondendo ao nosso amigo Guilherme Sávio, um canal que eu aprendi muito e que, infelizmente, ele tem parado de postar conteúdo. Conteúdo, creio eu que ele já faz mais de um ano que ele não posta conteúdo, é o canal do Renan Fernandes Routes, perfeito? O Lógico VBA lá. Ele tem um bloco chamado Lógico VBA e tem um canal chamado Renan Fernandes Routes. Se você botar isso no Excel, vai trazer o canal dele lá. Ele tem mais de 17 mil inscritos, pessoal. E tem muito conteúdo show. Infelizmente, ele parou de produzir conteúdo, certo? Mas eu aprendi muito com esse cara. Então, deixa eu verificar aqui. Antônio Camacho diz, boa noite. Muito boa noite, meu amigo Antônio Camacho. O João Luiz Nauber. Peço a galera, compartilhar a live em seus faces. Pessoal, se vocês ouviram o que eu falei do João Luiz, façam dele as minhas palavras. Me ajudem. Deixem esse gostei. Deixem o seu gostei agora que você chegou na nossa live, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nosso canal tem mais de 500 vídeos. Os conteúdos do nosso canal são gratuitos, pessoal. Certo? Então, eu peço a vocês que vocês possam estar compartilhando nossos vídeos. Não somente essa live, mas se vocês quiserem compartilhar essa live, eu agradeço. Se vocês quiserem compartilhar um outro vídeo aleatório, eu também agradeço. O que vocês puderem fazer pelo canal, certo? Seja comentar, compartilhar, chamar outros amigos que querem aprender de forma gratuita. Pode trazer aqui para o canal, que é sempre bem-vindo, pessoal. E lembre-se só, eu não sei se vocês têm reparado. A gente tem sempre feito algumas lives assim para se conhecer, para que a gente possa estar trocando mensagens. Obviamente, vocês são muito acostumados a ver apenas o Gleito se programando. Essa interação aqui com vocês, normalmente, quando eu faço essa live, é mais para que a gente possa estar dialogando. Eu quero saber a dificuldade de cada um, certo? Então, muito obrigado, João Luiz, pela sua dica. Deixa eu ver aqui o Emerson Braga Ribeiro. Amigos, vou pegar trânsito agora. Beleza, Emerson Braga. Fico feliz por você ter aparecido aqui na nossa live. Ele diz, continue com o trabalho. Com certeza. O nosso trabalho aqui, pessoal, só para que vocês tenham ideia. No ano passado, eu tive uma queda aí. Fiquei um pouco desanimado com algumas coisas, certo? Mas, obviamente, com o crescimento do canal. E com, obviamente, com vocês que estão me ajudando. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo agora é inscrito no canal. Eu tenho certeza, certo? Então, devido à quantidade de inscritos que ele tem que tirar no canal, a quantidade de pessoas que está interagindo com o canal, a gente vai se motivando e trazendo mais conteúdo, certo? Então, deixa eu ver aqui mais. Leomar de Oliveira Silva. Boa noite. Tem conteúdo de Despo? Com certeza, Leomar. O nosso canal aqui, ó, tem conteúdo de Despo de forma gratuita, certo? Então, a gente tem vários vídeos disponibilizando os arquivos para download. Eu conto nos dedos os arquivos que não estou disponibilizando para download, certo? E os que eu não estou disponibilizando, eu estou disponibilizando via e-mail. Então, na grande maioria, todos os arquivos são para download. Então, eu espero, Leomar, que você esteja ainda me ouvindo. E eu espero que você seja inscrito aqui no canal. Tem muito conteúdo de Despo. O Vinícius Oliveira diz, boa noite, muito boa noite, Vinícius Oliveira. O João Luiz, esse João Luiz, João Luiz, muito obrigado, cara. Tu é um dos caras que mais interagem aqui no canal, certo? Quando você não comenta, eu sinto sua falta. Este canal é muito bom, muito obrigado. Marcelo Silva diz, gostei. Obrigado, Marcelo. Eduardo Miracaya, boa noite, muito boa noite, Eduardo. O Marcelo Gonçalves, já se diz, podemos aplicar este método IPD em Axi, em uma planilha com o EBA já existente? Com certeza. Aqui no canal, assim, ó. Eu já tenho alguns vídeos explicando como fazer do próprio Excel um banco de dados. Ou seja, eu posso estar trabalhando com o próprio Excel, armazenando dados sem precisar interagir com o Axi, certo? Agora sim, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade. Conforme vocês vão colocando dados no Excel, vai ficar, obviamente, muito mais pesado o processamento das informações. Eu, por exemplo, por experiência, eu tenho um arquivo que eu trabalho em uma empresa que tem mais de 10 mil dados. Tem momentos que esse arquivo, embora eu não utilize fórmulas no arquivo, não utilize imagens, apenas links. Tem alguns momentos que o arquivo, dependendo também, lá no meu caso, o meu arquivo lá é trabalhado em um servidor que várias pessoas utilizam o mesmo servidor, certo? Então, tem momentos que o arquivo peste, tem momentos que o arquivo demora um pouco para processar, certo? Mas com o Axis, o arquivo tem um desempenho muito melhor, até porque o Axis foi feito exatamente para isso, para armazenamento de dados. Já o Excel, obviamente, para cálculos. Porém, eu trabalho muito com o Excel, pois é a ferramenta mais utilizada em todas as empresas. E eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade, não é nenhum secreto. Se você sabe fórmula, se você sabe dashboard, se você sabe um pouco de gráfico, se você sabe especificamente VBA, você se destaca. Pode ter certeza disso. Eu mesmo sou prova viva. Para eu ter sido promovido na empresa que eu trabalho, eu precisei muito de VBA, certo? Então, tem muitos projetos lá criados na empresa, para vários setores. Inclusive, já me rendeu viagens para empresas da mesma franquia, certo? Então, obviamente, eu digo para vocês que o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui no canal de forma gratuita, não é porque é o meu conteúdo. Obviamente, cada um tem uma forma de ensinar. Mas, puxando um pouco para o meu lado, o que eu tenho disponibilizado para vocês, se eu tivesse alguém que estaria ensinando dessa mesma forma, eu teria aprendido muito menos. Perdão, eu teria aprendido muito menos em questão de tempo. Eu teria aprendido muito mais rápido, certo? O nosso canal, às vezes, fica até chato, porque às vezes eu fico repetindo muito um comando. Porém, isso é ideal para quem está aprendendo, perfeito? Então, deixa eu voltar aqui às mensagens dos nossos amigos. Marcelo Silva, tem alguma aula sobre Excel com banco de dados? Firebush, abraços. Marcelo Silva, olha, o Firebush, eu não trabalho ainda com o mesmo, certo? Então, eu não tenho nenhuma aula relacionada a esse conteúdo. Quem sabe em breve, perfeito? É o Leomar de Oliveira Silva, parabéns, sou apaixonado por Excel. Conte comigo. Boa noite, Leonardo, novamente. E eu também sou apaixonado por Excel. E sou apaixonado por automatizar planilhas. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pego alguns arquivos que são terríveis. Vocês não têm ideia de arquivos que eu pego para automatizar. E as pessoas utilizam aquele arquivo todo santo dia. E não conseguem criar uma fórmula para automatizar ele. Não conseguem criar alguma coisa de diferente. Simplesmente colocar, tipo, uma fórmula igual a hoje. Bom, pronto. Se você tem um Excel, por exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Se você tem um arquivo em Excel que todo dia você preenche com a data atual. Se você não sabe colocar nem pelo menos igual a hoje. Abre o parênteses, fecha o parênteses. Só de você fazer isso, você já está automatizando o seu arquivo. Então, eu conheço pessoas que nem isso conseguem fazer, pessoal. Certo? Só para que vocês tenham ideia. E agora, imagine pessoas que sabem programar. Perto dessas pessoas que não sabem colocar nenhuma forma. Como é que vocês se sentiriam perto dela? Certo? Então, assim, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. E me permitam dizer isso. No Google tem muito conteúdo, cara. Tem muito conteúdo aqui de Excel. Hoje em dia, você só não aprende que quem realmente não quer. Certo? Inclusive, o nosso canal tem mais de 500 vídeos. Certo? Todo dia sai vídeo aqui no canal. Então, todo dia você aprende alguma coisa. Não é possível que você... Vai me dizer que não conseguiu aprender nada. Certo? Perfeito? Então, aí fica a dica. Deixa eu verificar aqui mais algumas mensagens. Deixa eu verificar aqui. O Vinícius Oliveira acabou retirando a mensagem. O Marcelo Gonçalves de Assis tem um projeto com VBA e gostaria de aplicar o BDAXIS para armazenar esses dados. Então, Marcelo Gonçalves, essa nossa série de vídeos, controle de agenda com banco de dados AXIS, é ideal para você. Agleto, você está criando um banco de dados utilizando um formulário para AXIS, perdão, um formulário para agenda. Mas o meu é para estoque. Mas o meu é para cadastrar clientes. Pessoal, a ideia é a mesma. A lógica é a mesma. Tem gente que... Não estou falando o nome de ninguém, certo? Tem gente que, às vezes, por exemplo, se eu te ensino a programar fazendo um cadastro, o mesmo código que eu utilizo para fazer um cadastro de pessoas, de clientes, é o mesmo código que eu vou utilizar para cadastrar membros de igreja. Mas tem pessoas que, porque mudou o renome do projeto, as pessoas sentem novamente a mesma dificuldade. Então, assim, ó. Se você aprender como fazer um cadastro de pessoas com agenda, você também vai saber cadastrar pessoas para igrejas, fazer um cadastro para almoxarifado. Obviamente vai ter... Quebramos o nosso récord, viu? 18 pessoas online. Muito obrigado. Pessoal, quem for chegando e não for inscrito, se inscreve. E deixa aquele gostei para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Me ajuda aí. Conto com vocês. Certo? Então, se vocês estão aprendendo comigo para fazer alguma coisa diferente, pode ter certeza que aqui no que eu estou ensinando, vocês vão conseguir aplicar para os projetos de vocês. Perfeito? Deixa eu verificar aqui mais alguma mensagem. Eu e o Glecio estamos planejando uma aula para ambos os canais. Mas, verdade, eu e o William Oliveira, a gente está com o intuito de fazer um vídeo que não sei se vai sair no meu ou no dele. Ou se vai sair nos dois canais, mas a gente vai fazer tipo um desafio. O William Oliveira, aqui do canal William Oliveira, vai estar dando a solução dele para um problema e eu vou dar a minha solução. E só quem vai ganhar é vocês que vão estar nos assistindo. Perfeito? Lembrando que uma frase que eu sempre digo, quem já conhece o meu canal há mais tempo, vai já ter ouvido. Todo mundo aqui, que está aqui na live, fala o português. Porém, cada um tem o seu sotaque, cada um de uma região. Eu sou de Fortaleza, estado de Ceará. Então, eu tenho o meu sotaque, eu falo algumas palavras que vocês não conhecem. E, com certeza, vocês também vão estar falando palavras que eu não conheço. Porém, todo mundo fala o português. Ou seja, o William vai programar de uma forma, o Gleice vai programar de outra. Ninguém está programando errado. Porém, cada um tem uma solução. E só quem ganha é quem vai estar assistindo. Perfeito? Então, voltando aqui. Antônio Camacho. E em termos de segurança, podemos proteger o banco de dados Axie e Excel que oferece segurança e condições? Bom, Antônio Camacho. O Excel é o seguinte, eu posso colocar até sendo no Project Explorer. Mas, obviamente, dá para a gente quebrar essa senha, utilizando, por exemplo, o Open. O Open Office, se eu não me engano, é o Open. Agora, não me falha. O Open Apache, não me lembra agora. Perdeu uma palavra, viu, pessoal? Não lembra agora a plataforma. Mas, a segurança no Excel, ela... Obviamente, o Excel não foi feito para a segurança de dados, certo? No Axie, obviamente, é muito mais difícil. Você é... Como é que eu posso dizer? É assim, você invadir a segurança do Axie. Até porque agora tem dados criptografados, certo? Então, assim, ó. Deixa eu verificar aqui mais algumas mensagens. Vinícius Oliveira tem uma macro com o nome C, maiúsculo, em um módulo. Embora eu quero adicionar um atalho, mas não aparece a opção. Deixa eu verificar a opção de colocar atalho. O engraçado é que se eu mudar o codinome, por aspas duplas, por uma outra letra, aparece. É, Vinícius. Aqui fica difícil eu te dizer alguma coisa, certo? Você agora me pegou desprevenido, certo? Mas, engraçado é. Perfeito? Para vocês terem ideia, hoje eu estava programando um arquivo que estava... É sempre chato a gente fazer um arquivo que funciona para a gente, mas quando a gente vai apresentar para outras pessoas, não funciona, certo? Então, hoje mesmo eu estava programando um projeto que eu simplesmente copiei alguns objetos de um formulário e colei em outro. E aí, o que aconteceu? Eu fiz alguns testes, funcionou perfeitamente. Quando eu levei para uma outra pessoa olhar, o desgramado lá do objeto não estava basicamente funcionando. Eu digitava o conteúdo e não aparecia, certo? Então, assim, ó. Essas coisas que são engraçadas são. Porém, no meu caso, muitas das vezes eu prefiro apagar o objeto e ser um novo do que simplesmente só copiar, certo? Porque algumas vezes quando a gente copia, infelizmente o objeto não obedece da forma correta, perfeito? Qual seria o problema? Bom, Vinícius, aí, como eu volto a frisar, você me pegou. Fica difícil eu te dizer qual é o problema aqui pela live, certo? É só curiosidade mesmo, ele diz. William Oliveira, Vinícius, essa máquina sua é gravada pelo gravador ou você criou ela no modo? Bom, eu vou deixar 19 pessoas online, pessoal. Quebramos o nosso recorde novamente. Agora, vamos quebrar o recorde de likes. Vamos deixar aquele like. Nos ajude. Ó, o campo aqui está liberado. O campo aqui, o nosso chat está liberado para que você possa estar perguntando, possa estar interagindo. Essa live, volto a frisar, a nossa live, quando eu não estou em frente ao computador, é para que a gente possa estar interagindo. Eu quero conhecer você que está me acompanhando. Eu quero saber o seu nível de Excel, o seu nível de VBA, para que eu possa estar gravando vídeos em cima da necessidade de cada um, certo? Vocês podem, obviamente, estar utilizando o chat aí, para me dizer se se engancharia algum código que eu estou passando, algum vídeo específico que vocês não encontraram, se eu teria algum outro vídeo, certo? Então, o chat aí está liberado para vocês. Gledson, não entendi ainda sobre o módulo de classe. Explica aí se der. Bom, Guilherme. Olha, o módulo de classe é o seguinte, é algo que eu vou ter que me aprofundar bastante para ter propriedade em dizer para vocês, certo? Mas o módulo de classe é um módulo à parte do que o módulo principal, certo? Aquele simples módulo que a gente insere lá, ele é um módulo ali que a gente vai estar manipulando os formulários. O de classe, normalmente, a gente utiliza para conceitos mais, como é que eu posso dizer, mais avançados. Mas, deixa eu estudar um pouco mais, para que eu grave um vídeo falando só sobre eles, perfeito? Não, aqui eu vou falar bobeira. Beleza, meu amigo? O Vinicius Oliveira queria entender o porquê disso. Bom, Vinicius, eu acreditei que o William vai estar te ajudando. Assim, ó, nesse tipo de situação, para mim é muito mais fácil quando a pessoa me envia uma cópia do arquivo, para que eu também possa estar entendendo, certo? Algumas pessoas, às vezes, me enviam, tipo, um print com um erro do código. Aí me perguntam assim, Gledson, deu errado aqui, o que é que eu fiz de errado? Bom, se você não me passar o arquivo, aonde eu posso estar depurando o código, fica difícil eu ajudar, certo? Então, assim, Vinicius, o meu e-mail, deixa eu verificar se eu consigo me comunicar aqui com vocês também, certo? Vou participar aqui do chat junto com vocês. Excel. Por enquanto, é esse e-mail nosso. Excel, está tudo errado. Arroba gmail.com. Esse é o meu e-mail aí, para que vocês possam estar interagindo comigo. Muito provavelmente, eu vou estar migrando para o programador Excel VBA, arroba gmail.com. Mas, por enquanto, é esse e-mail aí que eu estou me comunicando com todo mundo que me passa as suas dúvidas. Como o nosso amigo falou, o William Oliveira, só vendo o código e depurando ele para ver onde é o erro. E é isso que realmente é necessário, certo? Então, assim, ó, está aberto aqui para que vocês possam estar interagindo comigo. Enquanto vocês não interagem, eu vou falando aqui sobre o nosso conteúdo aí, dos nossos vídeos, sobre o nosso banco de dados Axis. Então, assim, ó, nessa aula passada, eu já substituí o Montivier pelo Datapick, perfeito? O Datapick lá, se vocês repararam, se você me assistiu, eu espero que você que está assistindo essa live tenha assistido esse vídeo. Se não assistiu, o vídeo está lá disponível no canal e você vai poder assistir quando você bem entender, certo? Então, assim, ó, eu substituí o Datapick, o Datapick, ele, obviamente, ele me permite que quando eu selecionei a data, me apareça lá, tipo como fosse uma textbox acima dele, o conteúdo da informação que eu selecionei. Já no Montivier não me aparecia isso. E no Datapick eu também pude, eu pude, eu pude aproveitar ele, substituir uma textbox, não precisei, observe aí a automatização, não precisei criar campo de máscara para textbox, para campo de hora. Ou seja, aqueles dois pontinhos, não precisei fazer um campo de máscara para uma textbox. Simplesmente peguei o meu Datapick e customizei com formato curto para hora. E aproveitei ele como hora e aproveitei um outro Datapick como data. E já ficou automatizado o nosso projeto, certo? E o meu ideal é que eu utilize o Tubar já no próximo vídeo. Porém, eu gostaria muito de saber de vocês, se vocês ainda estão com problema em usar o ListView. Por que o ListView? Se na sua máquina o ListView roda, o Tubar também vai rodar. Então me responde aí, vocês estão com problema em usar o Tubar? Perdão, vocês estão com problema em usar o ListView? Me digam aí, eu agradeço a interação de vocês, vou aguardar aqui, viu? Enquanto isso, vamos ver aqui algumas mensagens. Lucas Rabelo, boa noite. Muito boa noite, Lucas Rabelo. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Parabéns pelos seus conteúdos, estão me ajudando muito. Estou aprendendo algumas coisas de VBA na raça, igual a você. Lucas Rabelo, eu confesso a você que eu já aprendi muito mais na raça, certo? Hoje, a gente já é macaco velho, certo? Hoje eu continuo aprendendo, obviamente, mas com um pouquinho mais de jeito, certo? Assim, tem muitas vezes, eu vou dar uma dica para vocês, que não é nada de extraordinário. Sabe aquele momento que você está problemando, que dá tudo errado, certo? Dá tudo errado e você não entende por que está dando aquele erro. Você não entende se você já fez todos os dias, aquele mesmo código, sempre deu certo e aquele dia está dando errado. Esfria a cabeça, vai no banheiro, lava o rosto, vai almoçar, depois retorna. No meu caso, quando acontece isso, eu nem mais perco tempo, só para vocês terem ideia, certo? Quando acontece isso comigo, eu simplesmente vou almoçar mais cedo, ou vou no banheiro, lavar o rosto, deixo aquele projeto um pouco de lado. Quando eu esfrio a cabeça, simplesmente é como se viesse um açopro aqui para a gente, certo? Simplesmente está o problema, como se nada tivesse acontecido e resolva o problema. Então, fica aí uma dica para vocês. Nada de se afobar quando o código está dando erro, certo? Tem momentos que, por incrível que pareça, parece tudo certo o código, mas por alguma declaração, alguma letrazinha, algum comando bem besta, cara, o código não está funcionando e a gente não consegue detectar porque a gente fica cego, querendo resolver, resolver, resolver. E ainda muito tem, às vezes, o patrão em cima da gente, certo? Então, eu sempre digo, uma vez aconteceu até comigo, o cara chegou perto de mim e começou a me pressionar. Eu disse, ó, eu não vou conseguir mais produzir aqui, certo? Eu vou esfriar a cabeça, quando eu voltar, vai dar tudo certo, não se preocupe. E foi dito e feito, cara, certo? Então, fica aí a dica. Se você conhece os seus limites, como eu conheço os meus, tem um momento que a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver, quebra, não vamos quebrar a cabeça tua, certo? Até porque, quando a gente queima os neurônios, a gente não consegue nem mais programar no decorrer do dia, certo? Então, deixa eu verificar aqui, mais alguma mensagem. Deixa eu verificar aqui, Lucas Rabelo. Eu estou com um problema para deixar somente, usei forma invisível e ainda assim consegui usar o outro Excel. Bom, Lucas Rabelo é o seguinte, ó. Não tem como, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado. Não tem como você ocultar o Excel e abrir outras planilhas de Excel simultaneamente ao seu Excel oculto. Por quê? Quando você está ocultando a planilha de Excel, você não está ocultando a planilha de Excel. Você está ocultando a aplicação Excel. Tanto é que o comando é application.visible. Se você colocar lá true, a sua visibilidade vai ficar verdadeira. Se você colocar falso, a visibilidade vai igual a falso. Ou seja, se você botar visível igual a falso, você não vai ver o Excel. Se você colocar true, você vai ver o Excel. Por padrão, ele vem o Excel. Por padrão, o Excel vem, obviamente, visível. Você não precisa colocar visível igual a true, certo? Então, quando você oculta uma planilha de Excel, você está ocultando a aplicação Excel. Então, eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas me pedem para ocultar o Excel, eu digo para elas, ó. Se você trabalha com N arquivos simultaneamente, vai ficar inviável você ocultar o Excel. Eu sugiro que, se você acha chato fazer isso, crie botões de menu. Perdão, crie aqueles botões de minimizar. Ajuda bastante. Ou seja, você minimiza um projeto e continua trabalhando em outros projetos simultaneamente o seu. É isso que eu faço no meu dia a dia, certo? Eu não oculto o Excel, para que vocês tenham ideia. Eu não oculto o Excel porque eu trabalho com N arquivos simultâneos. Eu desenvolvo arquivos para outras pessoas e também utilizo arquivos que eu mesmo desenvolvo. Então, deixa eu verificar aqui. Mais alguma mensagem. Adoro o ListView. É, João Luiz. Eu também, João Luiz. Eu também sou a manja do ListView. Quando o pessoal fala que não quer usar o ListView, eu fico tão chateado, vocês não têm ideia. Porque o ListBox é muito limitado, cara. Eu não tenho nada contra quem usa o ListBox. Se você utiliza o projeto com o ListBox para revender para alguém, é o ideal. Assim você não vai ter dor de cabeça. Mas se você usa o ListView ou o ListBox para seu uso comercial, para seu uso pessoal, na realidade. Eu sugiro a você que você veja o porquê que não está conseguindo usar o ListView e comece a utilizá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa para vocês por experiência. Quando é que eu não consigo utilizar o ListView? Vocês sabem quando é que realmente a gente não consegue usar o ListView? Quando o nosso Office, o nosso Excel, o nosso pacote Office, a sua versão é 64-bits. Certo? Ou seja, se o seu Excel, o seu Office, a versão é 32-bits, com certeza vocês vão estar conseguindo utilizar o ListView. Ah, Gletis, mas o meu sistema operacional é 64-bits. Não tem problema. Ah, Gletis, meu sistema operacional é 32-bits. Melhor ainda. Certo? Então você pode estar usando o ListView com o sistema operacional tanto 32-bits como 64-bits. Perfeito? Porém, a versão do Office tem que ser a versão 32-bits. Ah, Gletis, eu utilizo a versão 64-bits do Office e a 64-bits do sistema operacional. Bom, você pode estar utilizando, mas pode ter certeza que você vai ter dores de cabeça com o ListView, certo? Ah, não deu ainda por algum motivo? Não sei dizer por que ainda não deu, mas você vai ter com certeza que quando você realmente trabalhar com o ListView, vai ter dores de cabeça. Ah, Gletis, então, qual é a solução? Utiliza o Office 32-bits, certo? É melhor do que você mudar o sistema operacional. Até porque todo programa que sai hoje, sai no sistema operacional 64-bits. Perfeito? Então, fica aí a dica. Utilize o Office 32-bits. Deixa eu verificar aqui. Marcelo Silva, no Windows 10, não abre o ListView. Então, Marcelo, é o que eu acabei de falar, certo? Muito provavelmente no seu sistema Windows 10, não abre em decorrência do seu Office, não em decorrência do seu sistema operacional. Perfeito? Mude o seu sistema operacional, perdão, mude o seu, sua versão do Office para 32-bits, que com certeza ele vai funcionar. Ah, se você me disser que já tem o 32-bits, então é só questão de registrar, registrar a OCX MS com CTL OCX. E eu tenho um vídeo ensinando como fazer esse registro. E também tenho o arquivo disponibilizando as OCX para que vocês possam estar instalando. Perfeito? Deixa eu verificar aqui. Vinícius Oliveira, ela não reconhece. O Vinícius, ele estava nos passando aqui um código no chat. Vinícius, nos ajude aí. Passe esse código por e-mail, que fica mais fácil a gente poder lhe ajudar. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Marcelo, o problema não é o Windows 10. Com certeza, João Luiz. Fica aí a dica do João Luiz. O problema não é com o Windows 10, sim com a versão do Office. Peço que quem estiver chegando na nossa live agora, não é inscrito, se inscreva. São mais de 500 vídeos aqui no canal. E o nosso canal não é voltado a vender conteúdo. O nosso canal é voltado a ensinar, a dar conteúdo de forma gratuita. E a única coisa que eu peço em troca é apenas o seu gostei. O seu compartilhamento, quando você entender que deve compartilhar nossos vídeos e comentar. E claro, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. É a única coisa que eu peço. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E interage com nossos vídeos. Perfeito? Assim você vai estar ajudando que o nosso canal cresça. E possa trazer mais conteúdo de forma gratuita. Então, ainda não deixou o gostei na live? Deixa. Você vai estar me ajudando. Perfeito? Então deixa eu verificar aqui. João Luiz, no canal O Gletson. O Gletson tem vídeos ajudando a colocar o liste mil. Com certeza. Inclusive, dessa vez eu vou tentar honrar a minha palavra. E vou tentar deixar aqui o link para que vocês possam estar baixando as OCX e o vídeo que eu ensino a registrar o OCX. Certo? Uma coisa bem simples. O que é que eu faço? Deixa eu verificar aqui só as mensagens dos nossos amigos para que eu possa concluir o raciocínio. Deixa eu verificar aqui. Marcelo Silva. Valeu, João Luiz Sinalber. Então, Marcelo Silva. Verifique a sua versão do Office. E nos dica aqui. Se é 32 ou 64 bits. Se o problema não for com a sua versão do Office. Muito provavelmente. Provavelmente não. Com certeza é porque você não tem a OCX instalada na sua máquina. Mas o problema não é o seu sistema operacional. Isso. Essa hipótese está descartada. Deixa eu verificar aqui. Vinícius Oliveira. Eu vou entrar em contato com você. Preciso tirar essa dúvida. KKK. Sou muito curioso. Somos dois. Perfeito, Vinícius Oliveira? Guilherme, salve. O Gleito, mais uma dúvida. Só dá para usar o Excel com multi-usuário. Se o BD for o AXX. Não. Certo, Guilherme, salve. Inclusive aqui no nosso canal. É porque eu ainda não foquei muito nisso. E eu vejo que aqui no YouTube não tem muitos canais falando disso. Você quer trabalhar de forma multi-usuária. Não há necessidade de você migrar para o AXX. Você pode estar fazendo isso simplesmente com o Excel. Só que aí. Obviamente. Eu vou ainda gravar uma série de vídeos falando disso. Certo? Só que dá para trabalhar de forma multi-usuária sim. Utilizando o Excel. Guilherme, salve. Inclusive eu tenho aplicações no meu dia a dia de trabalho. Que os pessoal utilizam arquivos simultaneamente aos que eu utilizo. E a gente todo mundo trabalha de forma multi-usuária. Obviamente há um conflito. Certo? Se por exemplo. Se todo mundo. Vamos lá. Uma hipótese muito rara. Se todo mundo tentar salvar aquela informação naquela mesma data. Naquele mesmo horário. Naquele mesmo minuto. E naquele mesmo segundo. Obviamente vai dar um conflito. Mas até aí. A gente consegue tentar burlar. A gente consegue até tentar resolver esse problema. Certo? Aqui via. Obviamente via aqui. Live eu não vou conseguir ensinar nada. Certo? Mas obviamente. Eu vou trazer sim esse conteúdo. Mais para frente. Mas aqui no canal. Eu já tenho arquivos de forma multi-usuária. Que eu já utilizei comandos para atualizar arquivos. Certo? Dessa forma. Agora só um segredo. O Excel. Você tem que ter dois arquivos em Excel. O banco de dados. Cria um arquivo só para armazenar dados. Um outro arquivo só para o formulário dos seus comandos. Perfeito? Se você armazenar tudo em um arquivo só. Infelizmente você não vai conseguir trabalhar de forma multi-usuária. Então o primeiro passo é esse. Cria dois arquivos. Um só para armazenar os dados. E um outro só para armazenar o teu projeto. Ou seja. Teus formulários com teus códigos. E o resto a gente vai se ajudando no decorrer aqui do canal. Marcelo Silva. Verdade. O meu é C64. Vou assistir essa aula. Pois é Marcelo Silva. Se o seu Office é C64. Muito provavelmente você só vai conseguir resolver seu problema. Se você mudar a versão do seu Office para 32 bits. Certo? Vinícius Oliveira. É possível ocultar aquela alça que fica em volta da célula? É porque eu uso o Excel para outras coisas. Se você estivesse referindo, Vinícius Oliveira, ao cabeçalho. Vamos dizer assim. Aquela barra de menus do Excel. Certo? Aquele cabeçalho lá. Vamos dizer assim. De forma bem lenta. Se você está falando isso, sim. É muito possível sim ocultar. Certo? Infelizmente eu não vou conseguir dar um comando aqui para que você possa estar fazendo isso. Mas sim. Certo? Aqui no nosso canal eu não tenho um comando que faz isso. Mas aqui no YouTube com certeza tem vídeos ensinando a fazer isso. como ocultar lá aquela barra menu do Excel via VBA. Se você botar isso, com certeza vai trazer vídeos relacionados a esse assunto. William Oliveira. Vinícius. Esse problema está relacionado com a tecla de atalho. Obrigado aí, William Oliveira, por estar me ajudando aí. Comentando e ajudando aí na interação com as pessoas. Deixa eu verificar aqui. Eu estava usando o application.onk. Beleza. Então, pessoal. O campo aqui. O chat está aberto para vocês. Perdão. Interajam. Me digam se vocês estão assistindo a nossa série de vídeos. Qual o vídeo que você assistiu do canal que mais gostou. E que por algum motivo eu não expliquei bem. Que você gostaria que eu explicasse mais. Me diga aí algum vídeo que por acaso eu ainda não fiz. Que você gostaria que eu fizesse. Me ajudem. Essa live é exclusivamente para que você possa estar me ajudando a fazer conteúdos diferentes. Valeu, Gleice. Já estou esperando os vídeos sobre o acesso multi-user. Realmente tem pouca informação na internet. Verdade, Guilherme. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Eu achei esse conteúdo, sabe aonde? No site do Tomás Vazsos. Lá no foro dele. Onde primeiramente ele fez esse projeto utilizando o AXE. Depois fez esse projeto utilizando o Excel. Obviamente eu fiz vários projetos utilizando aquele comando que eu aprendi com ele. E depois fiz um projeto já com meus próprios códigos. Obviamente, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai mesmo automatizando os códigos. Certo? Em uma outra live eu disse o seguinte para vocês. Quando eu estou aprendendo, quando eu quero botar o projeto para funcionar, eu encho de código. Sem problema nenhum. Até porque o usuário não vai estar visualizando. Ele só vai querer ver o desempenho. Porém, quando a pessoa está utilizando, obviamente eu vou estar fazendo manutenção e diminuindo a quantidade de códigos. Até para que os nossos códigos processem mais rápido. Certo? Então, eu aprendi aí no fórum do Tomás Vax, de uma forma. E depois eu automatizei de uma forma que para mim ficou mais interessante. Certo? Deixa eu verificar aqui. O Vinícius Oliveira ainda está falando sobre o projeto lá dele. Antônio Camacho. Gostaria que o professor visse o vídeo e mais em ficheiro Excel mais lupa. E Diniz Fernandes no YouTube. A ver se me consegue ajudar a fazer coisa parecida. Antônio Camacho. Se você puder disponibilizar o link, eu não bloqueei. Certo? A live aqui está com o link liberado. Se você colar o link do que você está me falando, ficaria até mais fácil. Sem problema nenhum. Certo? Você não vai estar fazendo propaganda de outro canal. E mesmo que tivesse, não tem problema. Certo? Se você puder compartilhar o link aí na live, me ajudaria. Todos os vídeos são muito bons, mas você pode fazer os vídeos com impressão. Com certeza, João Luiz. Na Uber. Aqui no nosso... Eu gostaria que você me explicasse mais o que seriam as impressões. Porque para mim, impressão é quando você pega os dados e lança para alguma base de dados para imprimir. Certo? Então, para mim, a impressão é aquela. Porque aqui no nosso canal eu já tenho vídeos ensinando a como pegar os dados, por exemplo, do ListBox. Jogar em uma base de dados imprimir. Como fazer isso no ListView? Como pegar dados aleatórios? Como pegar dados simultâneos? Certo? Dados específicos. Eu já tenho vídeo ensinando a fazer isso. O do AX. Como é que a gente vai fazer o do AX? Certo? O do AX eu vou exportar os dados para dentro do meu ListBox ou ListView. Vou jogar ele para dentro do Excel e do Excel vai ser impresso. Perfeito? Também a gente pode estar pegando os dados e exportando para um outro arquivo Excel. Perfeito? Marcelo Silva. Eu registrei o OCX do ListView no Comand do Sistema 32 e também no SEO 64 e mesmo assim dá erro. Então, Marcelo, me explica só uma coisa que eu ainda não entendi, certo? Marival Barreto diz na área. Muito obrigado, Marival. Volta a frisar. 20 pessoas online. Quebramos nosso recorde, pessoal. Quem estiver chegando. 21 pessoas agora. Legal, cara. Estou gostando, hein? Se continuar o pessoal chegando aí, eu não vou sair da live mais não, meu. É melhor parar das pessoas chegarem na nossa live. Senão eu vou prolongá-la pelo resto da noite. Brincadeira, viu, pessoal? Então, Marcelo, quem for chegar na nossa live, vai deixando o gostei. Não é inscrito, se inscreva. São mais de 500 vídeos aqui do canal. Então, deixa eu voltar aqui a mensagem do Marcelo Silva. Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa. Não é suficiente. Obrigado, pessoal. Mais dois likes aí na nossa live. Muito obrigado. Quem puder me atualizar, eu agradeceria de coração. Quantos inscritos tem o canal Programador Excel VBA nesse momento? Quem puder me ajudar aí, eu agradeço de coração. Certo? Me diga aí quantos inscritos o canal Programador Excel VBA tem nesse momento. Então, deixa eu verificar aqui. Marcelo Silva, não basta a gente pegar o comando, certo? Ir lá no nosso prômetro de comando e pegar as duas OCX e colar dentro das pastas, certo? Se a gente fizer só isso, ainda a gente tem que registrar elas. Pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo que já registrou. Mas aí vem o problema maior, que muito provavelmente é o seu. E é isso que eu gostaria que você me confirmasse. Muito provavelmente a sua versão do Office não é 64 bits. Perdão, não é 32 bits. Muito provavelmente deve ser 64 bits. Certo? Então, me confirma isso. Qual é a sua versão do Office? Deixa eu verificar aqui mais pessoas chegando na nossa Life. É, deixa eu verificar aqui. É, deixa eu verificar. Marival Barreto já ali na área. Muito obrigado. O nosso amigo João Luiz impressa um relator. Beleza, relatório. É, Alan Barra, boa noite. Estou na área. Muito boa noite, Alan Barra. Seja bem-vindo ao nosso canal. O Guilherme Sábio. Estou fazendo o sistema de manutenção de máquinas e equipamentos. Vou olhar lá no site do Tomás. Faz algo para me ajudar, mas vou fazer com o Axis e Excel, aproveitando os vídeos aqui da agenda. Verdade, pai. O que a gente já está fazendo, obviamente, vai estar lhe ajudando, porque todo dia a gente está postando, certo? O Marcelo Lucena. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, Marcelo Lucena. Mas eu aconselho que vocês vá lá no site do Tomás Vasco e lá tem um fórum, lá, certo? Eu nunca participei do fórum interagindo e perguntando as coisas, certo? Eu sou um cara que eu sempre aprendi de forma sozinha, certo? Eu, muitas das vezes, eu quebrei o código aprendendo o código sozinho. E quando elas tinham dúvidas, eu ia lá no Google e procurava no Google. Eu nunca fui entrar em fóruns perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Nada contra quem faz isso, certo? Isso é apenas uma metodologia que eu tenho para mim, certo? Eu gosto de aprender de uma outra forma. Então, deixa eu verificar aqui. Fico muito feliz. Muita gente chegando aqui na nossa live, certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Marcelo Lucena. Luiz Alberto, boa noite. Te agradeço pelos vídeos. E eu também te agradeço, Luiz Alberto. Te agradeço por estar nos prestigindo assistindo nossos vídeos. Quem for chegando, vai deixando aquele gostei na nossa live. 8.100... Deixa eu verificar aqui. O Marcelo Gonçalves está me dizendo que eu estou com 8.136 inscritos. Obrigado, Marcelo Gonçalves. Muito obrigado aí pelo seu feedback. Fico feliz. E ficaria muito feliz se alguém está chegando na live e se inscrevesse, certo? Deixa eu verificar, Marcelo Silva. 64 bits. Pronto, Marcelo. Está respondido. Você vai ter que mudar a sua versão do Office de 64 bits para 32 bits. Ou seja, você vai ter que instalar uma nova versão do Office. Agora sim, dá para trabalhar com Office 64 bits? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca utilizei a versão do Office de 64 bits para abrir arquivos com o ListView, certo? Então, eu não vou ter propriedade de dizer para vocês qual a dor de cabeça que vocês vão ter. Mas, com certeza, vão ter sim, certo? Então, o ideal é que você trabalhe com a versão de 32 bits. Então, deixa eu verificar aqui. Se o Office for 64, as bibliotecas não funcionam. Bom, se o Office for 64 bits, você vai conseguir registrar as OCX. Peço para quem for chegando, deixe aquele like para ajudar no crescimento aí do canal. Se o Office for 64 bits, a lambarra. Infelizmente, o seu projeto vai, tende a dar uns bugs. Por exemplo, pegue um projeto nosso aí. Por exemplo, pegue o nosso projeto que a gente está disponibilizando aí o nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Apps. O nosso controle de agenda. Ele já tem um instível. Tente abrir na sua versão Office 64 bits. Com certeza, ele vai estar reclamando que não vai estar conseguindo exibir o perdão. Ele com certeza vai estar reclamando que não vai estar conseguindo exibir algum objeto específico. Que muito provavelmente vai ser o ListView, certo? Então, volta a frisar. Para trabalhar com ListView, assim, quando você se limita a não usar o ListView. Deixa eu frisar uma coisa de novo para vocês. É importante. Quando você se limita a não usar o ListView. Porque dá dor de cabeça. Dá, mas é só uma dorzinha de cabeça. Que quando você coloca, registra as OCX. E quando você usa a versão Office 32 bits. O sistema operacional pode ser tanto 32 como 64. Depois que você faz isso. Você não vai ter mais dor de cabeça nenhuma. A não ser que você desenvolva arquivo para outras pessoas. Se você desenvolve para você mesmo. Você não vai ter mais dor de cabeça, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente se limita a não usar o ListView. Porque a gente tem essa dorzinha de cabeça. A gente está se limitando a usar outros controles. Por exemplo. A gente vai deixar de utilizar o Tubar. Vamos deixar de utilizar o E-mail de List. O Status Bar. Progress Bar. Triview. Se tiver mais algum outro aí. Eu não lembro agora de memória. Me ajudem. Mas só esses daí. Você está deixando de utilizar. Só porque não quer usar o ListView. Ah, Gleitz. Por que eu estou deixando de utilizar esses outros? Porque todos derivam da mesma OCX. A MS com CTL OCX, certo? Ah, Gleitz. E os calendários? O Montevier e o Data Picker. Eles são derivados da MS com CT2. E também você vai estar. É. Você também vai estar. Se privando de utilizar esses dois objetos também. Se você não mudar para os 32 bits do Office. Certo? Não mude o seu sistema operacional. Certo? Mude apenas a versão do Office. Não vale a pena mudar a versão do sistema operacional. Até porque todo programa que sai hoje em dia. É na versão 64 bits. Então não há por que a gente regredir para 32 bits. Mas o Office. Como a gente trabalha com o Office só para Windows. Então utiliza a versão do Office 32 bits. Perfeito? Beleza? Deixa eu verificar aqui. Mais algumas mensagens. Marcelo Silva. Ok, Alan. Marcelo Silva. Mas eu preciso do 64. Me responda, Marcelo Silva. Para que você precisa da versão 64 bits do Office. Para que especificamente. Porque até eu não sei tudo que tu vai conseguir fazer com o 32. Tu vai com o 64. Obviamente não. Os objetos da MS com CT2. Olha só o X. Mas tirando isso. Tudo que tu faz hoje com o 64. Tu quer usar agora controles mais avançados. Utiliza o 32 bits. Você vai continuar a seguir utilizando a mesma forma. Não precisa mudar o sistema operacional. Apenas a versão do Office. Pessoal, se eu estiver falando bobagem. Vocês podem me corrigir. Certo? Deixa eu verificar aqui. João Vito. Parabéns, mano. Continue ajudando nós com seus conhecimentos. João Vito. Eu espero que você seja inscrito. Certo? Eu não sei se você é inscrito. Porque eu não tenho muito hábito de ler suas mensagens. Então, muito obrigado. Fico feliz pela sua mensagem. Com certeza. Eu vou continuar ajudando. E eu espero que você também continue me ajudando. Interagindo com o nosso canal. Perfeito? O Antônio Camacho. Ele me passou o link. Esse link aí vai estar aí. Depois eu clico, viu? Se eu clicar agora, obviamente eu vou sair da live. Então, depois eu clico, meu amigo. Muito obrigado. Eu vou estar vendo lá sobre o que você está me perguntando. Então, deixa eu verificar aqui. O William Oliveira disse que usa. Eu uso o 64 bits. William Oliveira. Se você puder utilizar o chat aí e nos dizer o que você está fazendo diferente para utilizar a versão 64 bits. Eu não sei se o William Oliveira está utilizando o PTR Save. Que é o que a gente faz para o Glass Function. Certo? Então, eu gostaria que ele me apoiasse aí me dizendo o que ele tem feito. A gente vai usar na versão do Office dele. 64 bits também. O que a gente viu. Sem dar bugs. Então, nos ajude aí, William Oliveira, com a sua experiência. Obviamente, a gente nunca sabe tudo. Certo? A gente sempre está aprendendo. Então, vamos lá. Deixa eu verificar aqui mais uma mensagem. O Marcelo Gonçalves. Dá um joinha. Um joinha também para você. Marcelo Gonçalves. Guilherme Sávio. Guilherme Sávio. A live está boa. Muito obrigado, Guilherme Sávio. Boa está a presença de vocês, pessoal. Eu estou muito animado e muito feliz pelo horário que eu estou prendendo vocês e vocês estão interagindo comigo. Fico muito feliz. Certo? O William Oliveira, que é um parceiro aqui do nosso canal e é uma pessoa com quem eu troco muitas mensagens, ele sabe das minhas angústias. Muitas vezes eu fico triste, pessoal, com a pouca interação de vocês. Certo? Então, essas lives são mais para que vocês possam estar interagindo, mais para que eu possa estar sentindo o calor humano de vocês. Certo? Para que eu possa estar sabendo realmente o que eu estou tentando repassar para vocês, como é que está chegando, se vocês estão assimilando, se vocês estão gostando. Certo? Então, essa troca de mensagens aqui é para mais que eu me fortaleça e traga mais vídeos para o canal. Certo? Só eu e o contato com a máquina, realmente, não vai muito para a frente. Certo? Então, deixa eu verificar aqui. O Marcelo Silva bota aqui. Ok. O André Raposo. Gleitson, como fazer a função sum-f funcionar com a data no VPA? André Raposo, assim, ó. Tu está querendo realizar uma soma com IFES, é isso? Bom, eu não sei para que você está querendo realizar uma função de soma com IFES. Se for isso, eu não estou entendendo bem. Certo? O William Oliveira acreditei que no canal do William Oliveira tem já assunto abordando isso. Certo? Aqui na live eu não vou conseguir te ajudar a respeito do assunto. Mas, dependendo do que você quer fazer, eu não faria utilizando... Eu não utilizaria fazendo os recursos de soma do próprio Excel. Certo? Quando eu quero realizar somas, eu simplesmente pego os valores, utilizar CDBN para fazer conversões e realizar minhas somas, subtrações, divisões. Certo? Deixa eu verificar aqui. Ministro Oliveira tem como tirar aquele autoajuste da barra de rolagem. e tem fim de intervalos ao invés de ficar clicando ou pressionar aquela seta lateral. O Vinícius Oliveira, eu já vi que ele é bem curioso, certo? Vinícius Oliveira, aqui pela live vai ficar difícil eu explicar tudo isso aí para você, certo? Mas, com certeza, utilizando alguns comandos de VBA, a gente consegue deixar o Excel com aquela carinha de executável, certo? Então, basicamente, o que você está querendo fazer é deixar o Excel com a carinha de executável. Eu ensinei de uma forma no canal e tem vários vídeos de outros canais ensinando de outras formas, certo? Você conhece o iGrid ou GridX? Marcelo Silva me pergunta. Bom, eu não conheço o iGrid1 e o iGridX, certo? Eu não conheço esses dois objetos, mas fiquei curioso. Quando eu puder fazer, talvez só amanhã, eu vou dar uma pesquisada sobre que objetos são eles, certo? Eu confesso que fiquei curioso. Não conheço. Leite, se consigo usar o ListView normalmente, a única coisa que não consigo fazer ainda é usar a item da propriedade personalizada do ListView. Bom, Willian Oliveira, agora eu nos respondo o seguinte. Você colocou lá aquela... Você registrou aquela MSK... Eu não vou conseguir falar o nome da DLL, certo? É um nome bem complicado. Mas aquela MSS não sei o que... TPK, não sei. Mas aquela DLL que permite que eu possa estar trabalhando com a guia personalizada do ListView, você já chegou a registrar ela? Se sim, nos diga aí, certo? Mas para mim, isso não vejo como problema. Bom, para o ListView, a gente não tem muito problema em deixar... Deixar de usar a guia personalizada. Porém, por exemplo, para o Tubar, eu acho muito necessário a gente ter a guia personalizada, certo? A guia personalizada para que a gente possa estar colocando imagens dentro do próprio Tubar, certo? Inclusive dentro do Medium List. Aquela guia personalizada? Ainda não, Blitz. Então, Willian Oliveira, olha, Willian, você está me fazendo passar vergonha. Não acredito que você não assistiu o meu vídeo que eu ensino a fazer a instalação, certo? Eu vou depois de passar o link e ao CX para que você instale. Brincadeira, viu? Certo? Deixa eu verificar aqui. Marcelo Gonçalves de Assis. Continua com os conteúdos não desanime. Conteúdos muito bons. Marcelo Gonçalves. Bom, pessoal. Assim, deixa eu explicar só uma coisa para vocês. O nosso canal, ele é voltado a ensinar, certo? E, obviamente, todo criador de conteúdo, ele só se estimula com a interação de vocês que nos acompanha, certo? Então, você mesmo, vocês mesmos, podem responder por vocês mesmos e não eu responder por vocês, certo? Vocês respondem para vocês mesmos. Será que eu estou ajudando o Blitz, comentando os vídeos dele? Será que eu tenho o hábito de deixar o like no vídeo do Blitz? Será que eu compartilho algum vídeo do Blitz? Então, vocês respondem para vocês mesmos. Se vocês estiverem fazendo isso, eu agradeço de coração, certo? Mas, se vocês não estão fazendo, passe a fazer. Vocês vão estar me ajudando. E é isso que me estimula. Quando eu solto um vídeo lá no YouTube e eu vejo vários comentários, pessoal, eu dou um gostei, eu dou um joinha lá, um coraçãozinho em todos. Eu respondo todo mundo. Quantos canais aí que vocês comentam e que o pessoal não responde a vocês, certo? No meu canal, eu respondo todo mundo. Enquanto eu conseguir responder todo mundo, eu vou responder todo mundo. Quando eu não conseguir, nem que eu tenha que contratar alguém para responder por mim, de alguma forma eu vou dar um jeito, mas vou responder todo mundo, certo? Beleza? Então, o que eu peço em troca para vocês? Interagem com o canal, certo? Se vocês ainda não têm o hábito de comentar os nossos vídeos, passe a ter. Assim, vocês vão estar ajudando o nosso canal a crescer. Pode ter certeza. Se todo mundo que está aqui nessa live comentar os nossos vídeos, me cobrem daqui a uma semana. Que tamanho vai estar esse canal? Vai estar muito maior. Mas por que vai estar maior? Porque vocês me ajudaram. Eu sozinho vou levar o canal aqui. Com vocês, o canal vai passar daqui, certo? Então, obviamente, eu preciso da ajuda de vocês, perfeito? Eu tenho essa plena consciência que se você me ajudar, o canal vai crescer. Só eu querendo, o canal não vai crescer, certo? Eu agradeço de coração a todos que têm ajudado. Agradeço sinceramente de coração, perfeito? Deixa eu verificar aqui mais alguma mensagem. Para o Tubacinho, o nosso amigo Julio Oliveira fala, conhecimento é sempre bem-vindo. Verdade, Marival Barreto. Com certeza. E eu aprendo muito com vocês. Tantas vezes me perguntaram algo que eu não sabia, que eu tive que ir lá no Google pesquisar, certo? Se não tivesse esse canal, não teria por que eu querer aprender algumas coisas que eu não utilizo no meu dia a dia, perfeito? Inclusive, hoje eu lancei um vídeo, que saiu agora às sete da noite, como criar uma ficha de matrícula. Aquela ficha que a gente coloca lá as presenças de escola. Pode ser presença de qualquer outra coisa. Eu criei lá um design bem intuitivo, interessante, certo? Que quando eu mudo a data, me carrega os dias proporcionais ao mês selecionado. Se eu carrego lá o mês de fevereiro, só aparece até o dia 28. Se o mês for bissexto, aparece lá até o dia 29, certo? Perdão? Se eu selecionar os meses que aparecem apenas 30 dias, perdão, os meses que tem 30 dias, só carrega 30 dias. Se for os meses de 31 dias, carrega os 31 dias, certo? Então, está muito dinâmico. E eu quero automatizar ela. E eu só vou automatizar se o pessoal lá interage muito gostei. Então, quando você sair dessa live, quando vocês estiverem em tempo, vá no último vídeo que eu postei e deixe lá o gostei. Diga que chegou nesse vídeo através da minha live, certo? Me ajude aí, perfeito? Voltando aqui aos comentários de vocês, é porque com o semi-ifes, você pode ter vários argumentos, e com isso você soma apenas os argumentos escolhidos. E André Raposo, também com o ife do próprio VBR, você também faz isso, certo? Mas eu com certeza que você deve ter mais, como é que eu posso dizer, mais conhecimento e mais prático utilizar o semi-ifes. Se o William Oliveira puder ajudar a nossa amiga André Raposo, eu agradeço, porque o William Oliveira é um rapaz estudioso, que estuda basicamente esse tipo de conteúdo, certo? O meu canal já é um pouco mais voltado a formulário, certo? Eu não trabalho muito com o objeto planilha, mas sim com o objeto formulário. Mas, obviamente, devido a sua pergunta, obviamente eu vou dar depois e dar uma olhada, certo? Mas o William Oliveira, com certeza, eu acho que ele consegue te ajudar, André Raposo. O Marcelo Silva fala assim, www.componentesus.com tem o componente JanusCritx. Depois veja, eu agradeço, Marcelo Silva, pelo seu aviso, certo? Eu agradeço de coração. Eu tenho ela aqui, desleixo, kkk, William Oliveira fala, é, rapaz, se você não utiliza muito, é verdade, acontece essas coisas. André, você vai ter que fazer adaptações no código, diz o William Oliveira. Olha aí, André. O William Oliveira já está se propondo a ajudar, ó. Perfeito? Então aí fica entre vocês a ajuda, hein? A dúvida de vocês, certo? O João Luiz, Marcelo Silva, usa cuponente de terceiros e complicado, principalmente se você fizer um sistema para outra pessoa. Isso é verdade. No meu caso, eu sempre me arrisco fazer... Perdão? No meu caso, eu não tenho problema nenhum em adicionar objetos que não são nativos do Excel, certo? Porém, eu sempre faço isso em projetos que eu faço manutenção neles. Ou seja, se eu for vender um projeto para vocês, um exemplo, eu não vou me arriscar a colocar objetos que eu não vou querer fazer manutenção a vocês, certo? Obviamente, eu vou me limitar a usar só objetos nativos. Agora, numa empresa que eu trabalho, obviamente, eu trabalho em uma das minhas atividades para fazer manutenção em projetos. Ou seja, então, não há problema nenhum em colocar objetos que não são nativos. E se vier algum problema, a gente aprende com as dores de cabeça que dá, certo? Quando eu comecei a beber, eu ficava louco quando dava aquele problema de depurar, quando dava aquele erro 9, erro não sei o que, erro não sei o que mais, certo? Dava aquela linha amarela dizendo que eu errei em tal comando. Eu ficava louco quando eu vi aquilo, certo? Para que vocês tenham ideia, hoje em dia, quando dá aquele erro, às vezes eu acho que é graça. Às vezes eu acho que é bom, porque lá, muitas das vezes, vai me dizer onde é que está dando o erro, certo? Então, hoje eu não mais me desespero com isso. Muita dor de cabeça, o Marcelo Silva fala, verdade, verdade, rapaz, certo? Pessoal, a live está muito boa, certo? Vocês sabem que vai ter jogo daqui a pouco, então eu não vou prender vocês nem queira ficar preso aqui na live, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu agradeço de coração quem conseguiu me acompanhar até agora e vamos estar encerrando a nossa live, certo? Até para que vocês possam assistir e eu também posso assistir, beleza? Até porque, muito provavelmente, eu ainda vou fazer um vídeo ou talvez só amanhã, mas deixa eu avisar uma coisa antes de encerrar a live. Muito provavelmente, o nosso vídeo do nosso curso de Excel, VPA, o banco de dados Microsoft Access, vai sair amanhã, muito provavelmente, às seis ou às sete da noite, não vai sair no horário da manhã, certo? Beleza? Então, muito obrigado a vocês. Vou dar alguns minutinhos aí para que vocês possam estar, eu não desligue simplesmente a live no rosto de vocês, certo? Eu estou desligando agora a live e vou deixar que vocês vão saindo para que eu possa também estar saindo da live, beleza? Para não ficar uma coisa chata de eu desligar na carinha de vocês, beleza? Fico muito feliz com a presença de todos. Boa noite, guerreiro, acompanhe sempre os seus vídeos. Muito obrigado, Misael Ribeiro. Pena que eu vou estar encerrando agora nesse momento, certo? Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Vou encerrar agora a live, ó. Tchau. Tchau.